A gente fala agora da violência na zona norte de Aracaju. Um homem foi assassinado dentro de uma mercearia. O crime ocorreu ontem à noite no bairro Japãozinho. De acordo com a polícia, dois homens em uma moto chegaram no local e já chegaram, na verdade, atirando, é isso? E praticaram esse crime? O repórter Marcos Couto esteve no local momentos após o homicídio e conversou com o homem que presenciou a ação dos suspeitos. Põe na cena! Era por volta das sete e meia da noite quando o crime aconteceu dentro de um estabelecimento comercial aqui na avenida Euclides Figueiredo, no bairro Japãozinho, zona norte de Aracaju. De acordo com as primeiras informações, dois homens chegaram de moto. O garupeiro desceu armado e deflagrou um tiro no ouvido da vítima, que é conhecido como Júnior. Ele tentou correr, foi alcançado e recebeu mais um tiro e caiu mais adiante. Depois, o homem que efetuou os disparos subiu na garupa da motocicleta e fugiu com destino ignorado com seu comparsa. A polícia foi acionada e busca informações a fim de identificar e prender o homem que atirou e o que deu fuga para o criminoso. De acordo com uma pessoa que prefere não ter o seu nome revelado, o suspeito se aproximou da vítima e no balcão. Disse que só queria ele. Nós não vamos revelar quem é essa pessoa, mas ela relata os detalhes da ação criminosa. Fui pegar uma caixa de cerveja, vou 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 pegar quatro latinhas, leva a caixa. Ele arreou a caixa, meu amigo, já viu, do pé do vídeo, eu me assustei, muito derrabeu a caixa. Eu só quero ele, viu, aí foi levou. Dois tiros. E ele reclamava de alguma coisa. Não, tranquilo. Esse homem morto também representa os números divulgados pela Secretaria de Segurança Pública. Se aumentou o número de feminicídios, também aumentou o número de homicídios de uma forma geral. E quando a gente fala de homicídios, inclui homens e mulheres, como eu já expliquei aqui. O feminicídio é o crime em que a mulher morre pelo fato de ser mulher, quando o homem acha que tem o domínio. E o homicídio, por exemplo, é quando ela morre por outras razões, motivada por outras questões. De repente, uma briga por herança, de repente, uma questão voltada à criminalidade, está trabalhando numa mercearia, reage a um assalto, por exemplo, e morre. Ali ela não foi vítima de um feminicídio, mas de um homicídio. Ali ela não foi vítima de um feminicídio.